Na tarde do último dia 4, municípios de Rondônia finalmente registraram chuvas após um longo período de estiagem, causado pelo fenômeno El Nino. A precipitação foi recebida com alívio pelos moradores, principalmente em regiões afetadas por incêndios. Em Santa Luzia e em Porto Rolim, as chuvas ajudaram a amenizar a situação crítica da seca. No extremo sul do estado, o município de Cabixi foi surpreendido até com granizo, marcando um retorno ao mesmo tempo discreto e expressivo das chuvas. Apesar da alegria em vários pontos do estado, Rolim de Moura, um dos municípios fortemente afetados pelos incêndios, não registrou chuva significativa. No entanto, moradores da zona rural relataram pancadas isoladas. A chegada das chuvas é vista como um alívio, para ajudar a contenção dos incêndios que vêm crescendo cada vez mais. O período prolongado de estiagem, juntamente com os fortes ventos, tem proporcionado aumento exponencial na quantidade de queimadas, afetando as comunidades, especialmente a rural. O retorno da umidade ao solo é fundamental para minimizar os danos causados pelas queimadas, mas a oscilação do clima, provocada pelo El Nino, ainda pode trazer novos desafios. Agora, o que se espera é que as chuvas continuem a se espalhar por mais regiões, trazendo não só um alívio para o campo, mas também para a saúde e segurança da população, gravemente afetada pela densa fumaça que tomou conta de diversos municípios.